Olha isso, acabei de sair da academia, olha o que eu encontro na brinquedoteca Vô, 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 vô e os pequenininhos, olha isso gente É muito gostoso, essas crianças tem muita sorte de ter esses vôs todos juntos, meu Deus Que amor, fiquei tão feliz Ó, aqui no Magic Village, olha só Ó a brinquedoteca, olha a brinquedoteca que tem, maravilhosa Isso aqui para as crianças, gente, vocês não estão entendendo Vou deixar os vôs partindo eles, né, nem um pouquinho Acabei de mexer na academia, e aí a gente deixou eles ali na brinquedoteca com os vôs Quando eu chego, a farra que tá, estavam só as avós, aí os vôs chegaram Ó, aqui ó, para tomar café da manhã, refeição E olha lá fora, que o sininho é top, gostoso Vamos fazer aqui, que é onde fica a academia, onde a gente não olha Acabando de sair daqui, ó Vamos dar paredes para lá, gente, muito gostoso isso aqui Vocês sentem em casa, assim, não tá em casa, mas sentem em casa É, gostoso, hoje tá um dia bonito, olha o céu azul Finalmente, porque ontem tava um frio, mais um frio de doer Aquele frio ardido E é isso, então agora vamos banhinho, aproveitar o dia, curtir o dia com os vôs Olha que beleza, olha a bagunça, olha a bagunça, olha a bagunça E esse céu, e esse céu Acabamos de ver um pedido de casamento aqui, na frente do castelo, coisa mais fofa Com a mãe, tipo, ai, no Valentine's Day, olha lá Ó, ó, nossa turminha, nossa turminha Ó, ó A avó Cris, vó Nina, vó Aldo Fazendo histórias dela também Meu marido maravilhoso no Valentine's Ah, que lindo Tá chique esse seu coração Cadê o vô Ilson? O vô Ilson Achei E o doninho, mamãe Que lindinha, meu amor Olha, gente Ó, vou tentar botar o coração lá Consegui Vamos, pronto, consegui Vocês querem vídeo ao vivo hoje da queima de fogos? Eu faço com maior prazer se vocês quiserem